Olá pessoal, bem-vindos ao canal! Hoje vou te ensinar uma receita linda e deliciosa de um rocambole de nozes muito apropriado para todos os momentos festivos do ano. Bora aprender! E para essa massa pra lá de especial, olha lá gente, eu tenho aqui claras em temperatura ambiente, melhor até do que congelada, e aí a gente vai bater em ponto de neve firme, não de neve dura. Vamos lá! Agora eu vou adicionando o açúcar aos poucos, olha, em vários posicionamentos, tá vendo? Não de uma vez no lugar só. Já aproveito e já coloco algumas gotas do nosso extrato de baunilha, que dá bom bem, e agora sim a gente vai bater até obtermos um merengue firme. Prontinho! Aqui eu tenho as nozes batidas no processador, se você reparar, olha, não é uma farinha e também não muito pedaçudo. E aqui eu tenho amido de milho, na verdade a receita original pede farinha, mas eu fiz um teste com amido de milho. Olha, eu já estou misturando aqui mesmo, aqui. Parece que é um monte de nozes, mas não é não, viu gente? E dão 15 porções, é bem bacana. Nossa flor de sal, um pouquinho de, se você tiver aí, essência de nozes. Vai dar um sabor delicioso, se não gosta também não tem problema. E a mesma coisa para o licor de cacau. Olha, ah, eu tenho um conhaque, eu tenho um brandy, pode usar. Não quero pôr nada. Tá tudo certo também, não coloca nada. Posso pôr raspinha de limão? Pode. Não combina muito com nozes, mas pode sim, não vai ficar ruim. Olha, e agora eu vou misturando delicadamente até ficar homogêneo. Gente, olha, não bate e não mistura demais também. Se você ver o composto todo, olha, de cima e embaixo, todo homogêneo com as nozes, já tá bom. Então você fica mexendo, mexendo e aí perde ar e não é o que a gente quer. Desta forma tem 35 por 35, mas lá na descrição do vídeo eu vou te colocar outras opções. Porque talvez você não tenha uma forma como essa daqui. Falando em descrição, claro, aonde que ficam todas as nossas receitas? Sempre na descrição do vídeo ou se você preferir, lá no site alvarorodrigues.com.br Abriu o painel, clicou em receitas, pronto. Você já vai ver a foto desse rocambole lindo, lindo, lindo. Olha, eu vou fazendo desta forma, levando para todos os cantos, deixando ele bem nivelado e já te mostro. Dá só uma olhada, gente, nessa massa espetacular, diferente de tudo que nós já trouxemos aqui no canal. E é por este motivo que eu te convido, você que está chegando agora, bem-vindos todos a participar do nosso canal. Não deixe de fazer a inscrição no canal agora mesmo, é muito fácil. Só clicar no inscrever, pronto. Aciona o sininho também? Como que eu aciono o sininho? Clique em cima do sininho para você ficar por dentro das novidades. E claro, deixe seu like aí para todos vocês, né? Quem já nos acompanha e você que está chegando, deixe seu like, mande seu comentário e compartilhe com o maior número de pessoas aí nas suas redes sociais sobre o canal Sabor de Festa do chefe Álvaro Rodrigues, que graças a Deus e a vocês continua crescendo. Forno 160 graus, não pode ser um forno muito forte, então aí no seu 170, 165, para que essa massa asse, dore e fique cozida. Então a gente vai levar mais ou menos uns 12, 14 minutos, a hora que dourar, e ele vai crescer bastante. Isso é normal. Então eu vou e volto para te mostrar. E para o nosso recheio, eu vou fazer uma calda inicialmente, olha, eu tenho aqui a água, açúcar granulado, olha, isso aqui é tipo cristal, pode ser o fino, pode ser o refinado também, se você preferir. O demerado eu vou ter uma calda um pouquinho mais escura, mas também pode ser. Aqui, um pauzinho de canela, vou caprichar né, vou colocar uma a mais. Tá aqui, olha, antes de ferver eu dou uma misturada e a gente vai obter daqui uma calda, aquela calda que dá aquela meladinha no dedo, antes do ponto de fio, eu já te mostro. Nossa calda ainda não está no ponto, mas o que está no ponto e que ponto é esse, é a nossa nova apostila. Olha, para essa época do ano, você está aí me vendo, você ganhar dinheiro vendendo nada mais, nada menos do que 37 tipos de biscoitos. Olha só, é o nosso caderno de receitas número 8, biscoiteria e companhia. Gente, dá só uma olhada nisso, que coisa mais linda. Tem de todos os tipos, são seis categorias, dedos salgados, olha, doces, artísticos, mais simples, no estilo face venda. Enfim, para todas as épocas do ano também. Olha que imagem é essa, meu Deus do céu, é muito bacana. Deu um trabalho que vocês não têm ideia, verdade, porque tudo foi testado e aprovado. Então, se você gosta desse assunto, tiver interesse, manda para nós, para o nosso WhatsApp, uma mensagem por escrito para o 119-5551-0698, simplesmente dizendo o seguinte, tenho interesse na apostila de biscoitos, como faço? E aí alguém da equipe entra em contato com você imediatamente, para você ter em mãos esta maravilha, que isso daqui não é só para essa época do ano, é para a vida toda, gente. Tudo testado e aprovado, e eu assinei embaixo para o seu sucesso. Fica esse recado para você realmente ganhar dinheiro. Olha, a nossa cauda, vamos ver como é que ela está? Eu não mexi mais, por enquanto, não é? Aqui, olha, e aí você faz isso daqui. Você põe a mão dessa forma, olha, pronto, que maravilha. Olha aí equipe, chegamos na olhinha. Está vendo que o meu dedo está bem brilhante, olha, e ele ainda não forma aquele fio. É o que eu quero. Então, eu vou desligar o fogo, não vou mexer mais nessa cauda, porque eu quero te mostrar agora, viu câmera, a imagem do nosso rocambole. Dá só uma olhada que ele fica assim meio exagerado mesmo. Mas daqui a pouco eu vou abrir a porta, dou uma viradinha na forma, se for o caso. Olha lá gente, no ponto, foi até antes do tempo que eu passei para vocês, dois minutos antes. Olha, às vezes, esse rocambole, essa massa, não sei porque, ela cria às vezes uma bolha alta aqui. Então, nesse momento, você pode furar. Aqui, se você reparar, olha, é como se eu tivesse... Como não, né? É um merengue de nozes que vai ser enrolado. Então, a gente vai deixar completamente frio antes de enrolar. E, na sequência, a gente volta com o nosso recheio delicioso. Eu tenho aqui, amido de milho, poderia até ser farinha de trigo, mas eu estou fazendo com amido de milho. Um pouquinho de água, vou até colocar um pouquinho mais, só para dissolver o amido. Aqui, olha, se for com a farinha, a mesma coisa. Aqui, deixa eu só voltar e te lembrar de uma coisa bacana. Quando a cauda começa a ferver, ela fica espirrando na lateral. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei um pincel, olha, com um pouco de água e fiz esse movimento para que os cristais de açúcar, que estavam todos aqui, se dissolvessem e aí ele desceu. Eu não passei pano, nem papel toalha, nada. Está tudo aí, ok? Muito bem. Vou colocar, então, o nosso amido. Ah, mas o amido não congela bem? Até congela, viu gente? Não vou ter muito esse problema de congelar, porque o ingrediente principal entra agora. Porque o nosso rocambole é um rocambole de nozes, úmido, delicioso, perfumado, recheado com doce de ovos. Mas, não faça sacada. Aquele doce de ovos maravilhoso, gema peneirada, sem ficar com cheiro de ovo. Então, essa dica a gente te mostrou lá no creme pâtissier, que a gente deu recentemente para você aproveitar toda a gema que fica ali nos furinhos da peneira. Dá uma olhada. Ó. Então, eu vou fazer isso daqui, olha. Aqui. Parece que é muita gema. É um pouco mais do que as claras no que se refere à quantidade de ovos. mas nada assustador, tá? E com esses ingredientes e mais o meu fuê de plástico, o que que eu vou fazer agora? Vou levar ao fogo, olha lá. Já misturando muito bem nesse momento. A hora que abriu fervura, a gente diminui o fogo para o mínimo e nós vamos cozinhar. Começando a abrir fervura. Olha, minha preocupação é sempre aqui no canto, nesse ângulo aqui da panela, para não queimar, não empelotar. E eu não sei se você reparou, eu deixei para falar isso desse momento da receita, essa beldade da confeitaria com o cambole de nozes com doce de ovos. Você reparou que é sem glúten, sem lactose? E é naturalmente, olha só. Como eu te falei, poderia colocar farinha na massa e farinha no recheio, mas eu substituí por amido também para atender você que está esperando, digamos assim, uma receita maravilhosa para o Natal de uma sobremesa sem glúten, sem lactose. E eu quero que vocês façam muito proveito. E para vocês que não têm intolerância, façam dessa forma também que vai ser o maior sucesso. Olha, começando a engrossar, eu já vou mudar aqui de chama, porque essa daqui é muito forte. Está lindo ou não está, gente? Olha só. Mas deixa eu te mostrar todos os segredos. Se você reparar, olha, ele está encorpando, mas quando eu paro de mexer, ele não está borbulhando. Olha só, que interessante. Então, não deixa o creme te enganar e você tirar antes da hora. Por que ele não está borbulhando? Porque ainda não ferveu 100% e ainda tem gemas que não foram cozidas. Mais um pouquinho. Agora sim, olha, gente. Engrossou, encorpou bem, fervendo. Está vendo? Vou desligar o fogo, dá a impressão que é pouco. Mas, para um rocambole, a gente também não precisa ter uma camada muito grossa. É o suficiente, fica bem bacana. Só faltam agora alguns aromas. Então, aqui olha, de novo o nosso extrato. Um pouquinho, como eu digo sempre, de tão bom, bastam duas, três gotas. E se você achar interessante e gosta, um pouquinho de conhaque ou de branch. Tá? Ah, mas você falou lá no licor de cacau. Eu só tenho o licor de cacau. Se gostar, põe o licor de cacau aqui também. Por enquanto, eu vou deixar a canela para ela continuar aromatizando. Agora, o que a gente faz? Venho para cá, vou despejar nessa refratária e já volto com a montagem final. Olha lá, gente. Então, depois do rocambole bem frio, se você reparar, olha, eu cortei um pouco o papel com tesoura. Soltei ele um pouquinho também. Então, agora, a gente vai espalhando o doce de ovos. Olha que coisa mais linda. E nunca precisa ser uma camada muito grande, viu gente? Muito generosa. Até porque eu nem teria para isso. Como são várias voltas, então ele vai ficar bem recheado. E eu vou fazer isso por toda a extensão. Agora, o que nós vamos fazer? Olha, soltei aqui esse canto. Olha, é bem fácil. Vamos mostrar aqui. Vem lá. Você só solta porque o nosso papel estava untado. Não é? A forma foi untada. Coloquei o papel por cima. E o papel foi untado também. Então, aí a gente vai soltando dessa forma delicadamente. Esse início é o que a gente tem que caprichar mais. Porque é o centro do rocambole. Olha. O papel, ele tende a rasgar. É normal. Está vendo? Olha que beleza a cor externa do nosso rocambole. Que é essa que vocês estão vendo. Aí eu vou. Olha. Sempre fazendo dessa forma. Até chegarmos lá do outro lado. Olha. Pronto. Olha lá. Com cuidado. Você vira de um lado. Vira do outro. Olha. Para sair. E aí. Aqui eu tenho que fazer na sua frente. Lógico, não é? Para você não ter dúvida nenhuma. Olha. Comprime aqui. Tá? Normalmente a gente depois corta os estrelos. As pontas. Mas por enquanto não. Porque como ele é todo muito gostoso. Então a gente depois aproveita essas pontas para a gente comer antes da hora da festa. Não é? Papel no milho. Agora sim. Eu venho. Eu dou uma caprichada. Para que a gente. Faça esse. Esse amarrado. Digamos assim. Tá? E normalmente. Eu coloco um outro de reforço. Não seria necessário. Mas é só para ele ficar. Realmente bem redondo. Bem caprichado. Olha. Faz isso. E. Quantos outros rocamboles. Nós já trouxemos aqui no canal. Gente. Vamos deixar para vocês. Não assista também. Para você ver. Um melhor do que o outro. Olha. Aqui você faz esse movimento. Olha. Como se eu estivesse. Parafusando. Deixa ele gelar. Um pouco. Lembrando. Que esse rocambole. Do jeitinho que ele está aqui. Você já pode fazer agora. Para o seu Natal. Ou para o seu Reveillon. Ou para um aniversário daqui um mês. Um jantar. Deixa ele pronto no freezer. Por até 60 dias. Tá certo? Então aí a gente volta daqui a pouco. Fica comigo mais um pouquinho. Porque eu quero te mostrar ele bonitão. Olá gente. Dá só uma olhada no resultado final da aula de hoje. Este lindo e delicioso rocambole. Se você reparar olha. Aqui nós fizemos com um bico pitanga. Ou uma pitanga mesmo. Ou uma concha. Ou um ponto de interrogação. Então eu fui intercalando olha. Com fios de ovos. Uma cerejinha fresca. E nada mais. Fios de ovos. Aquele antigo que eu mesmo fiz. Lá do Norte a Norte. Qualquer dia eu vou trazer ele aqui no canal também. Sem contar com essa mesa. Que também está um arraso. Não é mesmo? Linda, linda, linda. Muito compatível a nossa sobremesa. E eu estou aqui olha. Prontinho. Você já chegou? Você já está aqui comigo? Vamos mostrar aqui o corte câmera. Olha que coisa mais linda. Lembra que eu falei que parecia que tinha pouco recheio. E na verdade é o mesmo rocambole esse. Não tínhamos outro. E ele ficou super bem recheado. Vem comigo. Olha lá gente. Minha nossa senhora. Hum. Aqui que é melhor. Vou cortar só para você ver. Toda a extensão. Fala o que é isso gente. Quer ver? Que delicadeza. O que nós temos aqui? Uma sobremesa espetacular. Isso daqui é para levar para a vida gente. A crocância das nozes nessa massa úmida. Que tem uma peculiaridade muito grande dentro da confeitaria. Esse doce de ovos leve e delicado. Não é muito doce. É um pouco a massa. Eles se completam perfeitamente. E é com essa delícia que eu me despeço de vocês. Lembrando que vem coisa muito boa por aí. Faça a inscrição no canal agora mesmo. Deixe seu like. Deixe seu comentário. E compartilhe com todo mundo sobre o canal Sabor de Festa do chefe Álvaro Rodrigues. Vem coisa boa por aí gente. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Viva! Saúde! 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 Saúde!